Depois de dois anos, a Virada Cultural está de volta presencialmente. O evento começa amanhã, mas os preparativos já estão a todo vapor. O Felipe Vidal traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Felipe. Oi, gente! Boa noite! Eu estou aqui na Freguesia do O, onde tem um dos palcos principais da Virada, que nesse ano chega na 17ª edição, esse evento que começou lá em 2005, e os preparativos estão a todo vapor. Os meninos e as meninas já estão aqui preparando a luz. Aqui do palco a gente pode ver qual vai ser a visão dos artistas. O Márcio Arcângelo vai mostrar já já essa visão que está aqui na Avenida Miguel Conejo, altura do 400, perto da Praça Dolman. Nesse local a gente vai ter a abertura com o maestro João Carlos Martins e a Vai Vai, que vai ser no sábado, às 5 horas da tarde. Essa virada é a virada do pertencimento. A ideia é a descentralização. A gente vai ter palcos em 96 lugares da cidade, com mais de 300 apresentações que vão de música, dança, teatro. Aqui, além da Vai Vai e do maestro, a gente vai ter Péricles, Mariana Aydar, Rincón Sapiência, Diogo Nogueira e Ludmilla. É muito interessante que você entre no site da Virada Cultural e faça a sua busca. Para você poder encontrar artistas novos de vários lugares do Brasil, eu fiz isso. Vou te passar o site agora para você anotar, que é viradacultural.prefeitura.sp.gov.br. Lá tem toda a programação, a extensa programação. Eu encontrei várias pessoas, grupos incríveis. Então, se liga aí no meu roteiro. Viver é ter sorte, viver é fumaça. Mulamba. Se havia alguma conotação pejorativa, esquece. Elas vieram para soar interpretações novas. A palavra mulamba aqui, ela pode ser traduzida como uma outra pilha, como uma pessoa suja, como uma pessoa largada. E ela tem outras, na verdade, ela tem outra origem, né? E a gente trouxe para cá e curou dessa forma pejorativa. E a ideia foi pegar, transformar o que é pejorativo numa qualidade, assim. Somos muito diversas, assim, como ser mulher é uma coisa muito diversa e muito complexa. Então, por isso que mulamba, eu acho que abraça mais todas essas mulheres, esses tipos de existir, né? A união do grupo foi em 2015, em Curitiba. Mulheres múltiplas. São pessoas se encontrando e dialogando, né? Na diversidade. Cada uma tem uma referência, assim, né? De universos musicais distintos. Faz com que a música, em si, traga também coisas de outros universos pra compor. Você só vê em minha pele, só vê o que transborda por fora. Tudo a ver com Caê Guajajara. A artista usa a arte como instrumento de relato, a vivência dos povos indígenas. É no rap que escreve as marcas da violência, do apagamento e celebra a cultura e a terra. Potência em todos os sentidos. Potência também é sinônimo do grupo Batuqueiros e Sua Gente, que faz da melodia das mestras e mestres das rodas de samba caminho pra continuar essa tradição. É um grito de resistência, é levar a voz de um povo que vem sendo calado, décadas e décadas sendo calado, sendo excluído. E o samba retrata isso, a gente procura levar isso também no nosso som. Já são oito anos de estrada. Em uma só voz, plateia e músicos. Os Batuqueiros começou lá pra 2014, pra celebrar a vida, celebrar o samba. A formação é um pouco incomum, né, pra um grupo de samba, que somos em 17 pessoas. Todos ansiosos pelo retorno aos palcos e com repertório especial. Nós da classe artística aqui ficamos tanto tempo parado, agora podemos, estamos podendo voltar, né. Separamos o repertório com clássicos de samba, composições nossas também. Muita emoção, cultura claro e diversos estilos. Nota raiz da virada. Então, atenção pro cronograma. Mulamba é no sábado, às seis da tarde, no palco Pirajussara, no Butantã. Batuqueiros e sua gente, domingo, a uma em ponto, no palco São Miguel Paulista. Já Caê Guajajara, também no domingo, às duas da tarde, no palco Ribeirão, na Zona Leste de São Paulo. Por dentro da terra, olha em frente, ama o reflexo, senta o gigante.